Olá todos os seus amigos, quero saber com vocês o vídeo de hoje, vamos falar de 5 motivos para você não estar tão mal nessa temporada Então, solta a vinheta Vamos começar pelo fato de o Santa Cruz não ter torcida Torcida sempre, claro, é um dos fatores mais justiciais com o time conseguir vencer Você joga no Maracanã, no Arruda, no Mané Garminha, no Webley Não importa o estado que seja, do otário que a torcida vai sair irritando, te vai ganhando, impressionando É algo horrivelmente difícil de vencer São pouquíssimos casos disso E quando acontece, são casos que repercutem muito Muito Então, é um fato que o Santa está indo mal realmente É a falta da torcida que está presente nos estamos Segundo fato O Santa Cruz está com problemas de elenco O elenco do Santa está sempre rodando Nunca é o mesmo time Nunca é a mesma coisa E atletas que geralmente podem ser bons Mas dentro dessa mudança toda, eles estão indo muito mal Atletas como Pipi, Chiquinho Teram sérios problemas E uma falta de liderança Aquele cara que você vê Ele como um dos melhores E tipo, como se fosse pai pra filho Não existe Ao todo foram seis capitões no Santa O Bruno Cariço Que ficou dois jogos com a capitania Derley que ficou um dos três jogos com a capitania Pipico também que ficou com a capitania Dani Moraes e William Alves Esses caras aí ficaram tudo com a capitania Mas se você pensar O William Alves reserva Derley dispensado Pipico em queda livre Muito mal, muito mal E com a lesão dele, ele se afajou a ler E não está com mais muita moral Ele não vai bem Não é um cara de destaque Destaque Já Dani Moraes, infelizmente, se aposentou Capitão E o... Qual foi o nome do outro que eu falei? O Chiquinho Foi também dispensado E também Não vinha fazendo atuações muito grandiosas O Santa tinha muito problema de criação também Esse é um dos fatores Uma falta de liderança O Santa começou a ir muito bem Vecendo o Vitória Perdeu o Vitória E faltou com o Centro Aí, daí, para frente Começou a ter uma série recitada demais Mal, 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 mal Aí, pegou de vez no elenco Confiança que estava lá em cima Pela temporada Foi ter que engolando O Santa perdeu toda aquela confiança Até eu tinha muita confiança Mas desde que o Santa começou E é mal Não é? Quando perdeu por Manaus Aquilo ali foi Achar que desencadeou quase tudo isso Porque o clipe perdeu a confiança Não subiu para a série B Aí, com o Marcelo Martelotti Aí foi na nação Presidente Isso acabou com o Santa Acabou Acabou mesmo E o time foi muito mal Quarto O fato da nossa lista É sempre Tipo, não tem aqueles atletas que você vai contar Tipo, é sempre aquele dos caras É muito trabalhoso Porque Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos De um a dois meses O Santa tem uma reformulação Para você se adaptar a isso É bastante difícil Eu quero saber se você consegue Se levar todos os atletas Que o Santa Contra só nessa parada E eu creio que você não vai conseguir saber todos eles Deve estar certo Até eu mesmo não consigo me levar de quase todos os atletas O Paulinho disse, inclusive Eu acho que foi capitão nos dois primeiros jogos E para o quinto e último fato Que é a falta de ofensividade O Santa na temporada 23 gols Isso é horrível O Santa deve ter mais de 40 jogos na temporada Contando 8 na Copa Nordeste 11 do Pernambucano vai 19 Mais dois da Copa do Brasil Deve dar 19 21 Mais Tamos na sexta rodada Sétima Uns Quase 30 jogos Tipo, uma média de Um gol a cada dois jogos Ou um Meio gol a cada um jogo Uma média Horrorosa Mas já a defesa Faz um bom trabalho Mas Com uma defesa boa E um ataque ruim Não se quer nada No sábado passado Passou o jogo Botafogo Outubente O Botafogo não criava Coisa nenhuma E o jogo foi horrível E o Santa Tá quase dentro Com o Botafogo Um pouquinho pior Mas quase dentro Então é isso para o vídeo Espero que tenha gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreva Valeu Tchau